Agora que nós narramos nossa apresentação de slide e ela está pronta para ser distribuída, como eu faço para enviar de uma forma segura para outras pessoas, sabendo que todos os vídeos, imagens e áudios serão compartilhadas também? Você vai utilizar o arquivo Kiosk. Clicando em arquivo, vamos encontrar uma opção na parte inferior da tela chamada de exportar. Quando clicamos em exportar, visualizaremos alguns itens de exportação, como um documento PDF ou XPS. Podemos criar um vídeo, podemos empacotar toda a apresentação para gravação em um CD ou um pendrive, podemos criar folhetos, que é uma impressão, ou ainda alterar o tipo e escolher outros pré-definidos. Eu vou clicar aqui em criar vídeo. A partir desse ponto, observe, ele vai salvar sua apresentação como um vídeo que você pode gravar em um disco, carregar para o web ou enviar por e-mail. Ele inclui todas as narrações, traços de tinta, gestos de apontador laser e os intervalos gravados. Ele inclui todas as narrações, os traços de tinta, os gestos do apontador e intervalos que foram gravados. Ele preserva as animações, transições e mídia. Você pode escolher o formato, primeiro, Full HD, Ultra HD, que é no formato 4K, HD ou padrão. O que nós vamos fazer aqui é gravar no formato padrão, no tamanho de 852x480, só para acelerar o processo. Se eu gravar aqui em 4K, ele vai gerar um arquivo muito grande, inclusive meu monitor não é de 4K, é Full HD, então eu teria aqui uma perda de performance e demoraria muito. Então, padrão. Depois, você pode escolher se quer usar as narrações, isso é o padrão dele. Você pode não utilizar as narrações e os tempos gravados. E ainda você pode escolher, você pode ainda gravar novos tempos e narrações. Vamos deixar então como está. Opa, vamos clicar de novo em criar vídeo. A partir do momento em que eu escolhi as opções, segundo os gastos em cada slide, então já está definido para 5, ele leu isso lá da apresentação, eu posso criar o meu vídeo. Vamos criar. Quando eu clico em criar vídeo, ele pede uma pasta para que eu possa salvar. Vamos voltar para a nossa pasta de recursos. Eu vou gravar aqui uma nova pasta de exemplo, exemplo vídeo. Uma vez criada a pasta, vou dar dois cliques sobre ela e vamos gravar aqui, modo quiosque. Ao clicar sobre o botão salvar, o processo de exportação vai iniciar. Se você observar na parte inferior da tela, na barra de status, há uma mensagem informando que esse vídeo está sendo criado no formato MP4. O formato MP4, ele é aceito pela maior parte de leitores de vídeo, como por exemplo, o Windows Media Player, outros que você pode utilizar também. Então vamos aguardar o processo de criação. Se você deseja interromper o processo, pode clicar neste X que aparece logo no final da barra de progressão. Com isso, o vídeo vai deixar de ser gravado. Vamos aguardá-lo. Uma dica importante, antes de concluir. Sempre que você fizer a gravação de um vídeo, tome muito cuidado, faça uma revisão de toda a apresentação para ver que você não está esquecendo de nada. Como por exemplo, revisar o texto, revisar a correção ortográfica, verificar se a sua apresentação está impecável. Porque depois de gravado o vídeo, você não vai conseguir editá-lo. Vamos lá. Vou abrir então aqui agora a nossa pasta de exercícios. Vamos abrir na área de trabalho, curso de PowerPoint, exemplo de vídeo. E você vai ver agora que o modo foi criado, o modo quiosque, no arquivo de MP4 de 20 MB. Se clicarmos duas vezes sobre ele, vamos executar através do aplicativo Filmes e TV e vamos visualizar o seu conteúdo. Observe. Ele está aqui e está reproduzindo. Nós não estamos ouvindo o som, possivelmente, porque eu estou com o microfone aqui, ele não vai gravar o áudio em segundo plano. Mas note que ele passou agora para o segundo slide. Durante o processo eu posso ter apagado então o áudio. Vamos fechar. Vou voltar e vamos fechar aqui esse nosso aplicativo. Quando fizemos isso, observe. Eu tenho que checar para ver se aqui o nosso áudio está pronto e se a reprodução dele está automaticamente. Está. Então toda essa reprodução está dando certo. Se você tentar executar o vídeo novamente, vai ver que o vídeo foi gravado corretamente. Se você perceber alguma falha, então pode apagar o vídeo e regravá-lo, prestando sempre muita atenção à qualidade da gravação. O vídeo serve para que você possa compartilhar. Aí imagine que você quer fazer uma atividade de demonstração para o chefe, você quer fazer uma propaganda da sua empresa, mas não tem um software de gravação de vídeo profissional. Não tem problema. Você pode usar o próprio PowerPoint para fazer a animação e depois gravar um vídeo de saída para demonstrar os recursos e as possibilidades que você tem com o aplicativo e o que a sua empresa oferece de serviços. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.